Aproximação de Super Tânia da Fijiak também, vamos colocando. Chegou Naked Moon. Vamos à partida, nono e último páreo. Talvez agora. Atenção. Foi dada a partida para o último páreo do programa. Lá por fora, Desejada, Drain, toma a ponta, força e tapiona, força Ludvika. Ludvika por dentro tomou a primeira, sacou a cabeça e tapiona em segundo. Dois corpos, Desejada, Drain em terceiro, Condor 61 em quarto, Fijiak em quinto, Friendless. Força por dentro, tomou a quinta e a quarta, depois vai a Super Tânia. Vão descendo a reta oposta, vão entrar pela grande curva e Ludvika tem um corpo inteiro e tapiona em segundo, por dentro, Desejada, Drain em terceiro, em quarto, lá por fora. Vai atuando a competidora Fijiak, cabeça, Friendless em quinto, Condor 61 em sexto, Super Tânia em sétimo. Passaram pelos 800 e Ponteia, número 2, Ludvika. Ela tem um corpo inteiro, dois de vantagem, tapiona em segundo. Aos saltos, Desejada, Drain, por dentro, em terceiro, vão se aproximando da curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. É o último palio do programa e a Ludvika tem a ponta. Ela tem dois e três corpos de vantagem por dentro. Desejada, Drain vai ganhando o terreno, vai passando para a segunda, sendo lançada por fora. E tenta descontar sobre a ponteira. Na ponta, Ludvika, a Desejada, Drain, avança por fora. Vem tentar a primeira colocação com K por fora, Friendless com boa ação. Nos 300, a Desejada, Drain vai dominando. Vai sacando cabeça e pescoço e tapiona, avança por fora, avança Friendless. Cruzaram a seta dos 200, Desejada, Drain vai receber a carga de tapiona, que avança por fora. E tendo da primeira, vão brigando pela primeira colocação. Por dentro, Desejada, Drain, pelo meio, tapiona. E próximo, Friendless, a Friendless avança por fora. E Tapiona tem pequena vantagem, avança Friendless e Tapiona. E Friendless cruzam a faixa final. Primeira e tapiona. Segundo, Friendless. Depois, Desejada, Drain, Ludvika, Figiak e as demais. Vamos aguardar o plagar. E um final disputado nesse último paro, hein? Por dentro...